No ano de 2019 eu previ no TV Fama que o casamento de Marília Mendonça não daria certo, não passaria de 2020. Quando eu fiz essa previsão no programa da Sônia Abrão, a Marília Mendonça, eu disse, olha, ela tem muito sucesso e falta o amor. O amor vai vir esse ano. O amor veio e logo em seguida aconteceu uma gravidez. Eu não vejo também esse amor passando 2020. Mas ela tem que ser terminado por conta de ciúme. Depois eles voltaram, fizeram uma viagem e foram em Lua de Mel. E agora separaram de novo, segundo o Léo Dias. Marília Mendonça, precisa se cuidar e se cuidar realmente, rezar para o chum para abrir os seus caninhos no amor. Ela pode até encontrar o novo amor, mas não vai dar certo enquanto ela não se cuidar espiritualmente.